Imagina você ser um dos maiores platinadores da história da Playstation e você do nada ter sua conta banida e de uma forma não convencional, na verdade tudo parecia ser algo muito ali premeditado né, e a gente vai contar a história aqui do Hakun, esse cara aqui, ele já entrou lá em 2018 no Guinness Book, na época com 1800 platinas, sendo o cara com o maior número de platinas do Playstation. Dá pra ver que o cara tá até meio careca aí, porque é um negócio que estressa né, esse cara ele ficou meio que famoso por causa disso, hoje em dia né, depois de 2021 se não me falha a memória, ele largou de ser hardcore nesse quesito, e hoje ele já foi superado, só que hoje em dia esse cara ele tem mais de 7 mil platinas cara, isso é um número surreal, imagina você ter uma conta com 7 mil platinas sendo banida né, mas hoje em dia ele não tá nem no top 10 mais né, quem tá no top 10 aí inclusive tem até brasileiros, bem legal né, mas quem tá no top 10 aí hoje já passa das 12 mil platinas, já passam das 10 mil platinas né, essa galera, então ele foi bem superado já por quase o dobro aí de platinas, mas esse cara ele ficou famoso, ele ficou popular porque ele entrou no Guinness Book e isso é legal, muito da hora né, só que recentemente ele chegou a público e falou que a conta dele tinha sido invadida, tinha sido hackeada, e a gente vai comentar sobre isso né, não bem hackeada, porque a história é mais embaixo o negócio, então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica aí na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 Pro que vai rolar esse ano, e vambora pro vídeo. Então o que que acontece, o Hakun, ele chegou e fez um vídeo aí em público né, e ele é árabe né, então ele legendou o vídeo, só que a legenda do vídeo não ficou muito boa, tem trecho que fica a legenda fixa enquanto ele tá falando coisa e não tá aparecendo a legenda né, não ficou das melhores aí, mas ele resumiu um pouquinho em texto também, e eu vi o vídeo ali pra tentar entender o que que era, e o que que aconteceu, do nada né, ele teve ali a sua conta no Playstation banida, ele recebeu uma mensagem de que tinha sido banido, ele estranhou e foi ver depois o que que poderia ter acontecido. E aí né, ele viu que tinha sido banido, e depois ele tentou, uma pessoa entrou em contato com ele né, e aparentemente os dados dele tinham sido vazados, essa pessoa né, mandou um print pra ele, e mostrava os dados dele, de acordo com ele, ele acha que é uma pessoa que trabalha dentro da Playstation ali né, que tem acesso aos dados de pessoas da PSN, e que mostrava tudo, mostrava o histórico de compras de jogo, o e-mail dele, vários dados que são pessoais, e que ameaçaram vazar na internet. No texto, e pelo que eu vi falar, eu não vi as pessoas pedirem dinheiro, e que sim, essas contas, esses dados eram vendidos, e eles eram banidos, ele entrou num grupo inclusive de Telegram, e viu a conta dele lá né, sendo disponibilizada, eu não sei se essa pessoa tentou em algum momento, ele não fala isso, eu não encontrei, tentou né, chantagear ele de alguma forma, falar ó, tem que me pagar pra liberar e tal, não vi isso, né, mas de acordo com ele, foi uma pessoa da Sony. Essa pessoa ligou pra ele, depois dele entrar em contato com o suporte, né, e ele estranhou, porque essa pessoa tava até pedindo mais uns dados e tal, e ele estranhou isso, e depois ele ligou pra Sony da Inglaterra, que falou pra ele, que a Sony não faz ligação pras pessoas, tá, então ao que tudo indica, era uma pessoa ali, que tava já com essa malícia, pra poder banir, pegar e expor os dados do cara né. Bem, depois disso, ele coletou evidências, coletou provas, e ele mandou pra Playstation, falando, olha o que tá acontecendo cara, pegaram meus dados, né, não sei se o cara trabalha ali, não sei o que que é, mas é isso aqui que tá acontecendo, né, alguém que tem acesso à conta, tem acesso às coisas da Playstation, me baniu, e tá errado. E aí, a Playstation respondeu com um negócio muito estranho pra ele, ela respondeu que ele violou o termo de regras, né, e falou o seguinte pra ele, qual que foram as violações dele de regra? A primeira é que ele platinou jogos que requerem 100 horas pra platinar em algumas horas, o segundo é que ele completou jogos em 0 minutos, e também falou que ele logou mais 2 mil contas nos Playstation dele, tipo, ele escreveu aqui, nos seus Playstation, e ele logou a conta dele em 29 Playstation. Estranho, né, primeiro, logar em 29 Playstation, não sei o que eu saiba, não dá banimento, né, pô, o cara joga, aqui tá falando Playstation, não tá falando tipo Playstation 5, o cara joga, ele coleta platina desde 2007, desde o Playstation 3, então, logar 29 vezes desde o Playstation 3, não é um negócio muito absurdo, dependendo da pessoa aí, não acho um número muito discrepante, né, se ele teve o Playstation 3, ele teve 4, 5, ele pode ter assistido mais de 1, pode ter conectado outro, eu não acho um número muito absurdo você logar em 29 Playstation, mas ok, 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 né, logar 2 mil contas nos seus Playstation, ele vai comentar sobre isso, tá, e, entretanto, o que é mais estranho é sobre ele platinar jogos de 100 horas em poucas horas, e o que que isso acontece? Se for assim, vai todo mundo perder a conta, porque isso não faz sentido, o Playstation, principalmente com o Playstation 5, ao você entrar em alguns jogos, né, você tem jogos que vão dar um alto papo, então se você pegou a platina no 5, Você pegou, jogou o jogo do 4, ao entrar, ele já vai poupar os troféus, ele vai, tipo, duplicar os troféus, tem muita gente que faz isso pra pegar mais troféu, e vai duplicar, recentemente comigo aconteceu, não dessa forma, mas com o próprio Diablo, eu joguei o Diablo todo no PC, e peguei o Diablo no Playstation também, quando eu fui logar o Diablo no Playstation, pipocou um monte de troféu, tá, acho que o Genshin faz isso também, se não me falo a memória, então assim, mano, é normal, isso acontece com vários jogos, mas você tem que ser banido por causa disso, que é um sistema que tá dentro do próprio console, Olha, não faz o menor sentido, né, então é muito estranho, tá, ele falou sobre isso, ele falou, ó, eu estranhei esse negócio de troféu de 100 horas, até porque se isso acontecesse, né, o PSN Profiles, que é onde a galera coloca ali os troféus e tal, iria pegar ele e ver que ele tá cheatando de alguma forma, o que não acontece, só que aí ele falou disso mesmo, ele lembrou, que dependendo se você platinar, ele deu o exemplo do Spider-Man, se você platinar no Playstation 4, você entrar no Playstation 5, vai aparecer todos os troféus em um minuto, Aí ele falou, sobre jogos de 0 minutos que você platinou, ele falou que são jogos que são aquelas garapas, né, que você consegue entrar e platinar rapidinho, 10, 20, 30 segundos, tá, então, é as clássicas garapas que tem aí, também, que óbvio que o cara é o maior, era, já foi bater o recorde, óbvio que ele vai ter um monte de garapa na conta dele, né, ele falou, por que que os funcionários não entendem o próprio sistema, ele teve que ensinar tudo isso pros caras, tá, sobre logar 2 mil contas, ele falou que joga desde 2007, isso faz 17 anos, e ele acha que como caçador de troféu, ele tem muitas contas para jogos online que faleceram, tá, então, ele tem muitas pessoas que emprestam o jogo, por exemplo, pra ele, tá, e que compartilha, então, assim, normal, então, né, do ponto de vista dele, é, você vai jogar jogos que já faleceram, jogos que não tem mais na biblioteca, que você quer pegar aquela platina, né, as pessoas emprestam a conta pra ele, ele é um cara que é um pouco famoso hoje em dia, ele tem mais 100 mil seguidores no Instagram, por exemplo, né, ele fala sobre os 29 consoles, ele fala que há 17 anos que ele joga Playstation, ele teve em volta de 10 Playstation 3, é, 5 ou 6 Playstation 4, 4 PS Vitas, 2 PS5s e 2 PSTVs, o que que é o PSTV? Nunca tô sabendo, não, né, então, assim, se sua conta tá num console, não pode estar em outro, né, ele questionou, e não são todas as coisas, que são meio que plausíveis de acontecer, tá, eu não sei até que ponto isso viola realmente o termo de uso, por exemplo, beleza, ele pegou contas emprestadas ali, mas, será que não tem um limite de contas que você pode ter passado no seu console? Às vezes pode dar banimento isso, tá, mas o resto dos motivos são bem estranhos, então, ele viu que tá tendo, tipo, um grupo, né, uma mafiazinha, assim, que pode pegar contas ali e expor esses dados, ou tentar ameaçar as pessoas que estão com esses dados ali dentro, e isso não é um negócio extremamente raro de acontecer não, tá, pessoal, é, recentemente eu tinha visto até sobre uma operadora telefônica, que aconteceu algo do tipo, eu não lembro qual que foi, mas, aparentemente, eles estavam fazendo, tipo, portabilidade de números sem a pessoa saber, porque tinha alguém lá dentro da empresa que estava fazendo parte dessa maracutaia, e, tipo, clonando, sei lá, não sei o que que era a parada, era uma parada meio esquisita aí, né, isso não é estranho, até porque, eu acredito pelo tamanho da Playstation, que essas pessoas que trabalham no serviço ali de atendimento, eles não são da Playstation, eles são empresas terceirizadas, e essas pessoas têm acesso a dados, então, é perfeitamente plausível isso daí acontecer mesmo, tá, não tô passando por uma Playstation não, tá, só tô falando que é algo que acontece mesmo, é óbvio que a Playstation, por isso ser dados sensíveis de funcionários, ela tem que investigar isso, espero que essas pessoas que fizeram isso tenham sido demitidas, no mínimo, né, e não voltem a trabalhar nesse setor, então, é algo, sim, preocupante e bizarro, né, ele meio que desistiu ali, ele falou que não tem muito mais confiança na Playstation, né, ele já meio que tinha desistido de ser aquele hardcore de troféus, mas ele falou que não tem muito mais confiança na Playstation, meio que tá desistindo da Playstation, é, eu não sei o que ele vai fazer no futuro, se ele vai voltar ou não, né, mas é um caso bem curioso e bem bizarro, né, os caras pegaram a conta de um dos caras gigantes, assim, pra expor dados, não sei se eles iriam tentar vender, né, ficou bem ali embaçado essa parte, o objetivo dos caras, ficou um tanto esquisito, né, mas a notícia, pelo menos final, é boa, tá, porque ele pegou a sua conta de volta, ele recuperou a sua conta de volta, né, depois de reclamar e tal, e ele falou que perdeu a confiança, entretanto, depois disso, né, mas depois de toda essa confusão, depois de ter que expor na internet, é um negócio minimamente complicado, se ele fosse um cara que, por exemplo, não tivesse muita voz, um cara com poucas views, né, ele tem o sorte que ele, pô, ele apareceu no Guinness, né, mas se fosse um cara com poucas views, pouco alcance, seria muito, talvez, mais difícil ele alcançar algumas coisas, né, mas é muito louco isso aí que acontece, e como são as falhas, e como os nossos dados são, ali, suscetíveis a várias empresas, a gente tem os nossos dados, ó, vai perder, filhão, loucura, né, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr até a próxima, e tchau, tchau.